Mamãe não chora, seu bebê cresceu e vai embora Sei que é triste mas não se apavora O impossível você fez, tudo você fez Chegou a hora de viver a vida mundo afora Tudo certo mas ele te adora, mas é dele agora a vez Mamãe não chora, seu bebê cresceu e vai embora Sei que é triste mas não se apavora O impossível você fez, tudo você fez Chegou a hora de viver a vida mundo afora Tudo certo pois ele te adora, mas é dele agora a vez Devagarinho passo a passo conquistando seu espaço Bate palma e não deixou furo no passado, ô moleque dedicado Bate palma e vai decolar, te como ver E vai brilhar, todos vão ver e aprender que dá pra ser melhor Bate palma e vai voltar, te agradecer Bate palma e não chora, seu bebê cresceu e vai embora Sei que é triste mas não se apavora O impossível você fez, tudo você fez Chegou a hora de viver a vida mundo afora Tudo certo pois ele te adora, mas é dele agora a vez Devagarinho passo a passo conquistando seu espaço Bate palma e não deixou furo no passado, ô moleque dedicado Bate palma e vai decolar, te como ver e vai brilhar, todos vão ver e aprender que dá pra ser melhor Bate palma e não deixou faça melhor Mas vai voltar, te agradecer Vai te falar e te dizer Que é você, pra ele o bem maior Bate palma e não deixou furo no passado, você vai me passe mal Bate palma e não deixou furo no passado, meu amor Obrigada.